Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos viajar pela floresta mais antiga da Terra-média. FANGORN Antes de falarmos sobre Fangorn, já dá o like aqui embaixo, deixa a sua curtida. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve clicando aqui no botão vermelho e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. E o vídeo de hoje vai para o Wellery Azevedo. Fangorn é uma palavra em Sindarin, onde Fang é barba e Orn é árvore. Portanto, barbárvore. Isso mesmo, o nome daquele ente que nós já conhecemos. Nos tempos antigos, a maior parte das terras a noroeste da Terra-média eram cobertas por uma densa floresta. Aquela floresta se esticava da parte a oeste das montanhas nevoentas, passando pelo desfiladeiro até a parte sul. Barbárvore diz no livro que ela se estendia até as montanhas azuis. Durante a Segunda Era, essa floresta primordial foi sendo dizimada pelos Númenorianos, que cortavam madeira para a construção de navios. Dos restos daquela grande floresta, a maior ficava na parte leste das montanhas nevoentas, que ficou conhecida depois como Fangorn. Aquela extremidade leste ficava protegida pelas montanhas nevoentas no lado ocidental, e fazia fronteira com Rohan e Isengard. Embora fosse apenas um resquício da antiga floresta maior, Fangorn não era pequena. De formato quase quadrado, cobria algumas centenas de milhas na lateral, e era muito antiga. Sob as árvores corriam dois rios. O Limlaith, ou Lim Claro, a nordeste, e o Onodlo, ou Entágua. Este último corria por muitas milhas dentro da floresta até sair pelo sul e cruzar Rohan. Nas bordas leste e sul da floresta, onde as árvores se encontravam com os gramados de Rohan, cresciam grandes árvores como castanheiras. No interior da floresta havia muitas bétulas, especialmente mais ao oeste. Nas terras mais altas, próximas das montanhas, predominavam a Faia e Sorva. Nas encostas das montanhas, a floresta era formada mais por pinheiros. Todas essas variedades de árvores demonstram a idade da floresta de Fangorn, sendo enorme e antiga e com muito líquido empendurado. O solo podia ser pedregoso em algumas partes, dando origem a afloramentos como a colina de Barbárvore. Pouco se sabe sobre a vida selvagem nativa de Fangorn, mas sabemos que os Krebain viviam em seus galhos. É aquele mesmo tipo de corvo que vivia na Terra Parda, como nós vimos lá no TT nº 343. Entre os Rohirrim, a floresta de Fangorn tinha uma reputação estranha. Diziam que ela era cheia de um senso de perigo e vigilância. Na época da Guerra do Anel, as razões para isso já tinham sido praticamente esquecidas. Mas os primeiros habitantes de Rohan deviam ter um conhecimento mais profundo daquelas matas. Eles a chamavam de Entwood, algo como Mata Ent, pois reconheciam que os pastores das árvores viviam ali. Embora em Rohan e Gondor os Ents fossem vistos meio que como criaturas lendárias, o fato é que eles ainda viviam em Fangorn. Eles viviam lá há muito mais tempo do que a fundação daqueles reinos. Barbárvore era o mais velho de todos, e por isso a floresta carregava o seu nome. Os Ents tinham outros nomes em sua própria língua para aquela floresta, mas as formas encurtadas em élfico eram as seguintes. Ambárona, extremidade leste, já que Fangorn era a ponta mais oriental da grande floresta que havia no passado. Aldálome, crepúsculo de árvore, em referência à profunda escuridão que havia sobre os antigos galhos de Fangorn. Tauremorna, floresta negra, também em referência à escuridão que havia entre as árvores. Tauremornálome, seria algo como floresta negra sob o crepúsculo, um nome longo juntando palavras élficas para ficar mais parecida com a língua dos Ents. Os Ents tinham sido criados num passado distante para cuidarem das plantas e árvores de Arda. A história completa deles vocês conferem num vídeo bem antigo aqui do canal, o TT número 41. Cada Ente ocupava uma casa Ente sob as árvores da floresta. No livro somente há descrição em detalhes da casa de Barbárvore. Era a sua Gruta da Nascente, e ficava nas raízes das Montanhas Nevoentas, sendo alimentada por uma nascente fresca de água. Apesar de haver muitos Ents na floresta, apenas três eram da antiga linhagem, remontando aos tempos em que o mundo era jovem. Seus nomes em élfico eram Fangorn, o mais velho, Finglas e Fladrif. Fangorn era Barbárvore, Finglas era mecha de folha e Fladrif era casca de pele. Embora os Ents não se reunissem muito, alguns assuntos demandavam uma reunião, que era chamada de Entebath. Isso era realizado nas partes mais ao sul da floresta, em Valarcano. Os Homens evitavam entrar na floresta, mas os Elfos eram diferentes. Especialmente os Galadrim de Lothlórien, mais ao norte. No passado, Fangorn e Lórien cresciam próximas, de tal forma que era difícil estabelecer onde uma começava e a outra terminava. Num passado distante, houve até um encontro entre o Rei de Lórien e Barbárvore para discutirem os limites entre as florestas. De uma forma geral, os Elfos tinham sensibilidade para as vozes das árvores na mata, embora não pudessem entender completamente o significado. Legolas, por exemplo, fica intrigado com Fangorn. Mas essa espécie de fascinação não era unanimidade entre os Elfos. Por exemplo, quando a Companhia do Anel passou por Lórien, foi advertida por Celeborn para que evitasse a floresta. Cerca de 50 anos antes da eclosão da Guerra do Anel, Fangorn já tinha começado a sentir alguns efeitos. É que os Orques de Saruman, da vizinha Isengard, começaram a derrubar árvores para pegar madeira ou mesmo apenas por esporte. Os Huornes dos Vales Ocidentais tomaram ódio pelos Orques e alertaram a floresta de seus machados. Porém, lentos como eram, os Ents não retalharam até 29 de fevereiro de 3019 da Terceira Era, quando Merry e Pippin conheceram Barbárvore. Os relatos dos Hobbits deram mais argumentos à Barbárvore, que já vinha refletindo sobre Saruman há um tempo. É realizado um Entebate e os Ents decidem ir para Isengard. Em um dia, os Ents e Huornes tomaram Isengard, mas não só isso. Eles também bloquearam a debandada dos Orques e Homens Maus que lutaram contra os Rohirrim no Abismo de Helm. Em outra frente, os Três Caçadores, Legolas, Gimli e Aragorn, encontram Gandalf, o Branco, em Fangorn. Após a guerra, os Ents plantaram novas árvores no Anel de Isengard, criando o Jardinário de Orthanc. Os Ents ficaram responsáveis pela guarda do local. Quando a Companhia do Anel terminou sua demanda, Legolas e Gimli foram com Barbárvore visitar a floresta de Fangorn. Música Então é isso, pessoal! Hoje nós descobrimos um pouco mais sobre a mais antiga floresta da Terra-média. Eu quero agradecer imensamente aos nossos padrinhos e madrinhas que estão contribuindo para a evolução do canal. Muito obrigado a todos vocês que estão contribuindo! Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, se esqueceu de curtir, deixe seu like aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve e ative o sininho para ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Curtam a nossa fanpage no Facebook, sigam o nosso Twitter e o Instagram, participem do nosso grupo de discussões Dragão Verde e também visitem o nosso blog. Sigam também os nossos parceiros. Os links deles estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Se for comprar algum livro de Tolkien, de C.S. Lewis ou qualquer outro autor lá na Amazon.com.br, compre pelos links fornecidos pelo Tolkien Talk e assim ajude a financiar o canal sem custo adicional algum. Para saber como fazer isso, é só clicar no link que está aqui embaixo. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Tchau!